Você sabia que você pode criar diversos sites aí dentro do seu próprio domínio? É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Dentro do seu site ali você pode criar diversos subdomínios, tá? Subdomínios são ali, por exemplo, seusite.com.br Ali você pode colocar, por exemplo, blog.seusite.com.br Loja.seusite.com.br Então você pode criar diversos subdomínios ali dentro do seu próprio site e evitar você estar gastando e comprando domínios novos, tá? Então se você quer ter vários sites aí utilizando o mesmo domínio fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como você criar subdomínios aqui dentro da HostGuer e também como você criar o WordPress, tá? Para você criar ali os seus projetos dentro dele, tá? Então você pode ter projetos aí de diversos tipos de nichos ali utilizando o mesmo domínio, tá? Então você cria outros subdomínios ali dentro do mesmo domínio, tá? Então vamos aqui para a tela do meu computador Então aqui eu estou dentro aqui, né? Da minha conta da HostGuer Você vai clicar aqui em hospedagem Vai procurar aqui o seu plano de hospedagem E você vai clicar em cima do seu domínio, tá? Então você tem que ter um domínio principal para você trabalhar com os subdomínios em cima dele, tá? Então é como se você fosse criar projetos separadamente Então, por exemplo, no domínio principal você pode criar um blog Em um outro subdomínio você pode criar um outro blog Em outro subdomínio você pode criar, por exemplo, página de vendas Então dá para você fazer muita coisa com subdomínios, tá? Então você vai escolher o site Vai clicar aqui em gerenciar Aí aqui vai abrir a tela de gerenciamento Aqui do seu domínio, tá? Então aqui eu estou utilizando como exemplo Esse domínio aqui que eu utilizo para dar aulas, tá? Então aqui, ó Produtos-baratos.com Então aqui é meu domínio principal, tá? Então aqui eu posso criar, por exemplo, Blog.produtos-baratos.com Posso criar loja, posso criar, por exemplo, animais Engraçados.produtos.baratos Então dá para você criar muita coisa, tá? Então é bem simples, tá? Você vai deixar ele selecionado aqui, né? O seu site Você vai vir aqui em domínios, tá? Aqui na barra lateral E logo aqui você vai ver o nome subdomínios Você vai clicar aqui, tá? Aqui no meu, como já tenho aqui outros subdomínios criados, né? Eu tenho aqui, ó, três subdomínios, tá? Cada subdomínio desse aqui eu tenho um site criado, tá? Então aqui, por exemplo, em um domínio, né? Que é esse aqui principal Eu tenho quatro projetos Eu tenho um projeto ali no domínio principal E tenho mais outros três aqui em subdomínios Então é bem simples Aqui você vai digitar o nome que você quer Por exemplo, o nome de um blog seu, né? Ali ou algo que você queira fazer Por exemplo, eu quero criar um blog aí de animais Então eu vou colocar aqui animais felizes Então aqui eu coloquei animais felizes, tá? Então aqui eu vou copiar nesse nome aqui, ó Copiar E aqui, ó, em customização Aqui eu vou colocar o mesmo nome, tá? Então aqui eu vou colocar em criar um subdomínio, tá? Então aqui ele vai criar um subdomínio pra mim Então tá aqui, ó Animais felizes ponto Né? E o meu domínio Então você pode criar diversos subdomínios, né? E diversos projetos dessa forma Então agora eu vou te ensinar, né? Como que você cria o WordPress em cima desse subdomínio Tá? Aqui o subdomínio já está criado Então aqui, ó, você pode criar diversos subdomínios, tá? Você pode colocar aqui o nome que você quiser Né? Que vai dar certo Você clica aqui em criar Faz como eu falei E ele vai descer pra cá, né? Com o nome aqui Então agora vamos criar o WordPress, né? Que é onde você vai criar ali o seu blog Você vai rolar aqui pra baixo Ó, vai vir aqui em sites E vai procurar aqui o nome auto-instalador Clica aqui Né? E ele vai te trazer pra essa tela Então aqui, ó Ele já fala que tem aqui o WordPress criado Naqueles meus subdomínios, tá? Então como aquele lá que a gente criou é novo Ele não tem ainda o WordPress Então a gente vai criar aqui, ó Você vai vir aqui em selecionar o WordPress Aqui ele vai pedir pra você colocar o título Então aqui eu coloquei animais felizes Tá? Então aqui você vai colocar o e-mail de administrador Que pode ser o seu mesmo e-mail aqui da hospedagem Vai colocar um nome de usuário e uma senha Esse nome de usuário e senha vai ser ali Pra você entrar dentro do WordPress, tá? Então você tem que colocar aqui Depois de você colocar Você vai clicar aqui em avançado E você vai ter que mudar aqui, ó Para o subdomínio que você criou Que é aqui, ó No caso, ó Animais felizes Tá? Então aqui, ó Você vai colocar uma senha do banco de dados Você pode colocar até a mesma senha aqui do administrador E você vai clicar aqui em próximo Quando você clicar aqui em próximo Ele vai te trazer pra essa tela, tá? Aqui eu não te recomendo mexer, tá? Você pode deixar aqui, né? Como ele vai vir aqui, tá? Atualização você deixa aqui também, tá? Que é o mais recomendado Aqui sempre ele vai puxar as últimas atualizações, né? Daqui da versão do PHP E aqui você vai colocar em português Você digita aqui, ó Português E seleciona português do Brasil E clica aqui em instalar E pronto Aqui automaticamente ele vai criar o seu WordPress, tá? Você aguarda ele criar aqui Ele vai estar criando Pronto Então aqui automaticamente, ó Ele já liga aqui o Lightspeed Ele já ativa aqui o certificado de SSL Então não precisa mais você mexer em nada Porque ele já vem ativo, tá? Então aqui você vai fazer o seguinte Pra você acessar esse WordPress Você vai clicar aqui em editar o site, tá? Ou você vai colocar ali o seu domínio Né? .com.br Ou qualquer outro tipo que você utilize Barra wp-admin Né? Que vai cair dentro da tela ali Né? Inicial do WordPress Pra você colocar o seu usuário Então aqui automaticamente Ele já te joga aqui dentro dessa página Tá? Aqui é um artigo, né? Que ele cria automaticamente E te joga aqui dentro Então, ó Eu vou colocar aqui na tela, né? Como que você pode entrar dentro do WordPress Sem ser ali por dentro Da hospedagem, tá? Mas por aqui por dentro da hospedagem Sempre vai ser mais fácil Você vai entrar aqui em hospedagem Vai procurar ali o site, né? Que você quer entrar Vai estar entrando aqui Né? E aqui você vai Seleciona aqui o subdomínio Né? Que você quer acessar Por exemplo, esse daqui Você clica aqui em editar site E ele vai abrir aqui Automaticamente O WordPress Se você não quiser acessar Desse jeito Você pode vir acessar aqui, ó Pelo painel Do WordPress Que é aqui, ó Vou abrir aqui pra vocês No aba anônima Então ele vai abrir assim, ó Aqui você vai colocar Aquele usuário Que você cadastrou E aqui a sua senha Vai clicar em acessar E ele vai entrar ali Pra dentro aqui Do seu WordPress, tá? Então aqui você vai Voltar pra cá Né? Vem aqui pra frente E pronto Vai tá criado aqui O seu WordPress Dentro do seu subdomínio Se você vir aqui, ó E clicar aqui em ver site Você vai ver que o seu site Já vai estar funcionando Né? Tá aqui, ó Animaisfelizes.produzt-barato.com Então Eu criei um site Dentro aqui Né? Do meu subdomínio, tá? Então é algo muito simples Fácil E você pode utilizar aí Pra criar diversas coisas Seja página de vendas Seja site Seja blogs Dá pra você fazer Muita coisa Com os subdomínios Aqui Né? Utilizando aí Na Hosting, tá? Então espero que você tenha gostado E eu te vejo aí No próximo vídeo Valeu! Tchau!